Hoje nós estamos recebendo aqui o Big Danos, que é uma peça do Senhor. São servos do Senhor de diversas igrejas, se reunem e louvam o nosso Senhor. Então, a palavra está com vocês, Deus abençoe. Amém. 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 O nosso bom dia, com o primeiro. Tchau, tchau. 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 E finalizando, quem é que quer navegar, eu navegarei, no oceano do Espírito. Aleluia. Vamos navegar. Aleluia. Tchau. 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 Vamos fazer mais um. O que é isso? 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 O que é isso?